Se virar agora, né? A equipe do do Foz Cataratas, todo mundo passando, ó, vamos ver? Olha o giro pro gol! Gol do Foz Cataratas Malcom, número noventa e seis. A bola entrou ali no passe pra ele. Saca só o goleiro. Ele ajeita, faz o giro, escapa da marcação e bate bonito no canto direito, vencendo o goleiro Melão. Aberto o placar Malcom, Malcom, um pro Foz. Comida japonesa, o resto cê pode mandar. Bola esticada, levou o Douglas, bateu o cruzado, olha o gol! Gol do Muarama! Douglinhas é o nome da fera. Foi na jogada pela direita na ala, olha só, individual, ele bate pro gol, ela vai direto, quem completa na verdade é o número cinco, Lucas Farias, né? Ele dá um tapa pra dentro, eles comemoram, mas o gol foi do Lucas mesmo, ele bateu antes da bola entrar. Aí a falta na ensada, a bola pra trás, a batida pro gol! Gol! Pedro Beraldo para o Foz Cataratas! E funcionou a jogada ensada na falta, hein? Bola pisada pra trás, ele vem, bate no cantinho, ele bate no buraco, no lugar que ele podia chutar pra bola entrar, ele entrou! Dois pro Foz Cataratas, um pro Muarama, restando cinquenta e quatro segundos, Paulinho, japonês! A gente já tinha falado do Pedro Beraldo, né? Que é um bom finalizador, ó, bola cruzada ali, não sei se tinha gente na frente do melão, mas vamos tirar o mérito do Pedro, né? Mó ótima finalização!